Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Mais um dia a dia aqui da propriedade Hoje estou fazendo o corte aqui Da palma gigante Para servir os animais Eu faço essa maneira de cortar Praticamente umas 8, 9 ruas de uma vez só Para que ela possa desdentar um pouco Para ela perder um pouco a umidade E aí depois eu sirvo os animais Eu corto aqui, largo dessa forma aqui Pelo menos uns 5 a 10 dias Ela no chão assim mesmo Depois eu venho com a carroça, carrego lá pra máquina E aí eu faço todo o processo Que vocês já sabem no canal Que é passar e servir os animais E aí eu corto de foice pessoal Que é um processo bem mais rápido É um processo também que não tem muito esforço Igual facão, a gente vem com facão Demora muito tempo E com a foice a gente consegue cortar bem mais rápido Mais quantidade E também consegue evitar os espinhos Da palma que não vem no braço E também na perna E aí eu faço esse manejo praticamente Uma vez por semana De cortar essas palmas Para servir os animais Então se você gostou do videozinho Deixe o like aí Para a fortunação do canal Se inscreva se você for novo E deixe as suas ações no vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.